No meu poder de desejo, tu sobe a parede, eu sei que enlouqueço Entre a 4x4, você vira os olhos, me chama de nego Minha unha é caunha, minha ranha, sou seu cachorro, tu é minha pirã Me olha no olho e fala com todas as letras, até foda na cama No mundo mais rico de olhos, em versão atualizada O homem dilata, não quer coração, vive de emoção, embalada, embalada Malu é o pato, que tem o dedo grudado Impossível de usar a ligança, e na confiança não é magoado SS do salto e fala mais baixo, reduz o tom que eu sou jogador Vamos atacante que beste a 9, um artilheiro pique matado Olha eu vou te confessar, na minha equipe tu é titular A reserva tá na tua cola, se tu buscar ela ganha um lugar Se envolveu com o cara errado, faz mais do bonde o selecionado Sabe de nada, eu sou ordinário, o jogo que eu jogo é gato e sapato Meus contatos parece um cardápio, por isso tô sempre bem alimentado Se é meu sapato, se não faz a guela, eu te convido vencer meu dinheiro Tô comentado por ela, o famoso rei dela Se nós não assumimos o jogo, o jogo é sujo, eu nem vou te dar trela As raiz e se nem vandela, que processar de ideia Já é ou já era, eu não vou ficar na tua espera Minha vida é uma coisa louca, mas tudo isso é espalha da surra Enquanto eu tô com uma no meu facebook, eu dou bonde na rua No meu poder de desejo, tu sobe a parede, eu sei que enlouqueço Entre a quatro por quatro, você vira os olhos, me chama de nego Minha unha tá a unha me arranha, sou seu cachorro, tu é minha piranha Me olha no olho e fala, com todas as letras até foda na cama No mundo mais rico de olhos, em versão atualizada Homem de lata, não quer coração, vive de emoção, embalada, embalada Malu é o pato, que tem o dedo grudado Impossível de usar a aliança, e na confiança não é magoado É SS do salto e fala mais baixo, reduz o tom que eu sou jogador Vamos atacante que bestia a nove, um artilheiro pique matado Olha eu vou te confessar, na minha equipe tu é titular A reserva tá na tua cola, se tu muscar ela ganha um lugar Se envolviu com o cara errado, faz mais do bonde o selecionado Sabe de nada, eu sou ordinário, o jogo que eu jogo é gato sapato Meus contatos parecem um cardápio, por isso tô sempre bem alimentado Só no sapato, se não vai dar guela, eu te convido a vencer meu dinheiro Tô comentado por ela, o famoso rei dela Se não assumir o sumo, o jogo é sujo, eu lembro, eu tiro a tela Tá raiz, 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 ensinei bandera Que processa a idéia Já é ou já era, eu não vou ficar na tua espera Minha vida é uma coisa louca, mas tudo isso faz pare da surra Enquanto eu tô com uma no meu Facebook, eu dou bonde na outra Tô argumentado por ela, o famoso rei dela Eu não assumo, eu sumo, o jogo é sujo Eu nem vou te dar trelo Ai, 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 se nem bandera Fico que trouxe essas ideias Já é ou já era Eu não vou ficar na tua espera Minha vida é uma coisa louca Mas tudo isso faz parte da sua Enquanto eu tô com uma no meu Facebook Eu dou bonde na U Eu dou bonde na U Eu dou bonde na U